Oito homens presos preventivamente aqui na Grande Florianópolis, suspeitos de integrar uma cela neonazista. Paulo Miller tem as informações para dividir com a gente. Traga detalhes sobre essa situação, por favor, Paulo Miller. Marcia, a justiça converteu ontem, viu, foi o que você falou, né, a prisão preventiva, mas eles foram presos em flagrante, esses oito homens, e ontem a justiça converteu essas prisões em preventiva. O que isso significa? Que agora eles ficam presos à disposição da justiça por tempo indeterminado até transcorrer todo o processo aí de investigação, ainda que continua por parte da DEIC. Essas prisões, elas foram feitas na segunda-feira, em um sítio em São Pedro de Alcântara, depois de uma investigação da DEIC, por meio da Delegacia de Repressão ao Racismo e também Delitos de Intolerância, com apoio também da 40ª Promotoria de Justiça do Ministério Público. Então, houve a informação para a polícia de que esse grupo, que estaria integrando uma célula neonazista aqui no sul do país, promoveria um suposto encontro anual dessa célula. Então, esses homens alugaram esse sítio em São Pedro de Alcântara, a polícia recebeu essa informação, procurou a justiça, a justiça concedeu os mandados de busca e apreensão, e foi até o local e fez esse flagrante. Dos oito homens presos, quatro são do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina, um do Paraná, um de Minas Gerais e um de Portugal. Entre esses presos, há um integrante, de acordo com a polícia, de um grupo skinhead internacional, conhecido por intolerância e também ser de extrema direita. Um outro ainda foi atuado por porte ilegal de arma de fogo. Nesse local, nesse sítio, a polícia prendeu diversos materiais, revistas, panfletos e objetos de símbolos de grupos de supremacias, além de telefones celulares e computadores. Os homens, eles têm entre 22 e 48 anos, seguem presos agora preventivamente à disposição da justiça. Não é o primeiro caso que a gente vem falando, né, Márcia, de grupos, ou pelo menos de manifestações neonazistas aqui no estado. A gente já acompanhou pichações ali na Universidade Federal de Santa Catarina também. Houve uma operação mais recente também, onde outro grupo também havia sido preso por conta de práticas neonazistas, de praticar, de pregar esse tipo de situação, ideologia. E aí, é claro, é crime e essas pessoas vão responder agora na justiça. Márcia.